E olha, a Polícia Ambiental apreendeu quase 100 quilos de peixes no Rio Grande. Quatro pessoas foram autuadas. A Joyce Cremonese está acompanhando esse caso e traz mais detalhes pra gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo, né? Essa autuação, essas pessoas foram presas no Rio Grande, em Paulo de Faria. E a Polícia Ambiental estava em patrulhamento ali na região e receberam, então, uma denúncia e conseguiram, então, chegar aí até estes pescadores. Eu vou conversar agora com o Tenente Santos pra explicar um pouquinho pra gente como que foi feito aí esse cerco pra que vocês conseguissem, então, prender estes homens. Aliás, autuar estes homens, né? Já que eles estavam no período noturno, né? Fazendo aí essa pesca por meio do... com a tarrafa, por meio aí de um arrastão. Como que é feito? Como que foi feito esse cerco? Bom dia. É, bom dia. Exatamente. Os policiais estavam de serviço e receberam uma denúncia, né? Que alguns pescadores estavam ali nas proximidades de Paulo de Faria, do município ali pelo Rio Grande, realizando uma pesca numa modalidade que é proibida pela legislação. Diante das informações que foram coletadas com o denunciante, a equipe se deslocou até o local e, chegando às margens do rio, eles puderam realmente notar a presença da embarcação realizando essa pesca numa modalidade de arrastão que ela é proibida pela legislação aqui na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. E aí, nesse caso, eles acompanharam todo esse trabalho, né, dos pescadores e aguardaram um momento oportuno pra realizar essa abordagem. E aí, no momento que foi realizada a abordagem, foi constatada a presença aí, no caso, de quatro pescadores, sendo três do município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e um outro pescador de fronteira Minas Gerais. E aí, nesse caso, né, tenente Jorotelli, estava explicando que o arrastão, o arrastão não, a tarrafa, ela é permitida, mas o problema é a modalidade. Por que ela não é permitida nessa modalidade? Sim, a tarrafa, ela é um petrecho permitido para o pescador profissional, não para o pescador amador. No entanto, nessa modalidade de arrastão, essa modalidade, ela é proibida pela legislação, porque é uma pesca altamente predatória, uma vez que ela tem um potencial de captura muito grande. Ou seja, né, acaba degradando demais os nossos municiais. E, também, os pescadores, eles têm uma quantidade determinada de peixes que pode ser pescado, né, nos rios aqui da nossa região, né? Sim, a quantidade de peixe, ela é prevista para o pescador amador. O pescador profissional, ele não tem quantidade, uma vez que ele vive da pesca, né? Então, para ele, não tem essa quantidade. No entanto, para os pescadores amadores, sim, existe uma quantidade limitada de 10 quilos, mais um exemplar. Nesse caso, o que acontece, né? Eles, então, não foram presos, mas foram autuados, né? É, no caso, eles sofreram uma sanção administrativa, que, no caso, é a multa, no valor de R$ 5.960,00 por pescador. Uma vez que essa multa, ela foi majorada, uma vez que ela ocorreu no período noturno, é um período que os pescadores acabam escolhendo justamente para tentar dificultar a nossa fiscalização, motivo pelo qual a multa, ela é majorada, e também eles responderão criminalmente pelo crime de pesca, né, predatória, cuja pena aí é de detenção de 1 até 3 anos. Para quem vive do rio e depende da pescaria, né, vale ressaltar a questão da preservação, né, que eles precisam ter essa consciência na hora de ir para o rio, né? Exatamente, essa consciência é muito importante, até mesmo porque, primeiro, para o pescador profissional, para que ele consiga sempre se manter anualmente, né, vivendo desse ofício que é a pesca. E para o pescador amador, que também gosta, como recriação, como desporto, de realizar essa pesca, a importância de também preservar, para que ele sempre também tenha a oportunidade de ir nos finais de semana, nas férias, ir para o rio e poder desfrutar ali do seu momento de lazer, numa atividade que ele gosta. Tá certo, Tenente, obrigada pelas informações. E é isso, Sandro, e aí, né, esses 100 quilos de peixes aí foram doados para uma instituição filantrópica da nossa região? É, tem que ter uma maior consciência por parte de todos que vão para os rios aí, né? Tem leis, e muita gente, muitas vezes, alega desconhecimento, ah, eu não sabia, como assim? A gente está falando direto, já faz muito tempo, né, As pessoas sabem quais são as regras, se não sabe, procure saber, mas é um absurdo, né, as pessoas efetuarem esse tipo de pesca fora das regras aí, que degrada, né, que recolhe aí um monte de peixe de uma só vez. Tem que pensar nas próximas gerações também, a preservação das espécies, né, a gente acabou de sair de uma piracema, né, que é a época de reprodução dos peixes, ao invés da pessoa ter conscientização, de preservar, não, é egoísmo, né, a ganância, quer tudo para ela, infelizmente isso daí é bastante frequente em meio aos brasileiros, né, tem que preservar para ter sempre, né, vamos torcer para que as pessoas criem essa consciência, se não, tem a fiscalização aí da polícia ambiental, tem que ter punição. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações.